A partir de agora, é mais alegria e emoção na sua televisão. É hora do Faustão. Não assusta o meu, não. Sombra, galera. Migurinos de Lessa de Lacerra. Coreografia Silvio Negrube. Para você. Olha aí, olha, daqui a pouquinho. Compartilhando cada momento. Claro. Super dica para o Dia dos Pais. E atenção, olha aqui, olha. No oferecimento da Claro, galera. Olha aí, semana que vem, domingo que vem é Dia dos Pais. Você curtiu as vídeo-cassetadas aqui no Domingão. Agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vamos a pegar ela no danço. Agradecendo a sua audiência.